Se você quer fazer o trabalho da sua casa, quer economizar com mão de obra, nunca teve experiência nenhuma com construção, o meu curso vai te ajudar a fazer o trabalho dentro da sua própria casa, você vai economizar grana e vai sentir a satisfação com um azulista profissional como eu tenho de fazer um trabalho de qualidade. Pessoal, eu vou fazer um vídeo aqui no banheiro que eu já terminei, já tem um tempão, só que ele estava muito bagunçado e eu não quis gravar porque estava guardado as coisas aqui, então agora a gente está fazendo a limpeza aqui para poder rejuntar ele, então nós tiramos aqui. Então tem aí, piso do chão travertino, navona, ele é uma peça em 6x53, também foi colocado em todo o chão, então vem aqui para a área do box, ralo linear, corte, falta baguetezinha para colocar aqui ainda, div box, desculpa, aqui ralo invisível, aquele ralo que tem no mercado livre, acho que é 39,90 se não me engano, a pia, pia esculpida em pé de Bahia, com a rampa aqui, aqui é onde que vai a roda pia aqui, roda banca, tem que cortar até lá, eu tenho que fazer o 45 graus para dentro que eu não sei fazer, estou treinando para poder fazer, aqui eu utilizei uns pedacinhos de recorte de piso, porque essa parte que vai vir um espelho, o espelho vai ficar em cima dele e vai tampar, mas a gente vai ver só um pedacinho, o espelho na verdade já vinha até no final aqui, o rapaz falou que seria bom colocar só para ele não ficar, não mostrar o pedaço lá, então aqui vai ter um espelho, não precisou colocar nada, então a mesma pedra que tem aqui embaixo aqui, esse mosaico bege Bahia, vai ficar lá em cima, utilizei o travertino também aqui, a sobra dele, fiz o requadro da janela, por lá de fora, o requadro aqui por lá de vir dentro, também bege Bahia, aqui usei também um nicho em bege Bahia, esse revestimento aqui é um revestimento da Seuza, que eu lembrei, junta seca, então ele está bem coladinho, junta seca certinho, aqui eu utilizei também o revestimento da Seuza, esse aqui foi uma ponta de estoque que eu comprei ele, ele tem uns pequenos defeitos que ele é chanfrado, então algumas juntas, elas estão batendo, mas parece que não estão, porque ele é para dentro, então utilizei ele aqui do lado de fora todinho, falta só rejuntar e colocar o vaso, os acabamentos de registro aí, e está tudo ok, não tinha filmado antes porque estava muito bagunçado esse banheiro, então é isso aí, um abraço. Se você já é do ramo da construção, também venha aprimorar os seus conhecimentos com a gente, todas as técnicas que nós empregamos no nosso dia a dia, nós passamos nas videoaulas para vocês, beleza pessoal? Na descrição desse vídeo, temos o link do curso e o nosso WhatsApp para tirar as dúvidas de vocês, valeu pessoal, mais uma vez agradecemos, curta ou compartilhe, deixe seus comentários, novos comentários que tornam uma nova matéria, valeu pessoal, um abraço, fui!